Os olhos doem de tanto mirar por entre as frestas da graça. O céu não é tão grande quanto parecia. Parado observa o ciclo do sol e da lua. Som insignificantemente absurdo. As gaivotas se foram para outra viagem transatlântica. Levando mensagens secretas que atuam em sincronia com as correntes do fundo do mar. Tempos de luta, momentos de glória, anos de prisão. O corpo denuncia a alma, os olhos são a nossa encruzilhada. Hoje chegou o pacote de tabaco, gel de limpeza e um bloco de anotações novinho. Gabá do opera o mundo dos rastejantes, a coniútil cósmica. Ordem celeste mais velha se liga à mais jovem. Aquela que revela o que cada um tem no seu coração. Aquele que transmite as mensagens da morte. Busca e vê, senhor da vida, buraco que nos chama para a eternidade. Vai se levantando do fundo.